Olá, seja bem-vindo ao nosso curso básico completo de Google Planilhas. Na aula passada a gente fez uma breve introdução, apresentou o ambiente do Google Planilhas, falamos de alguns principais tópicos lá que a gente vai abordar daqui pra frente. Nessa aula a gente vai criar uma planilha com os dados necessários que a gente precisa pra utilizar as propriedades. A gente vai formatar a planilha, dentro dessa formatação vai incluir bordas, moedas, centralizar, alinhamento, fonte, estilo, que a gente chama de propriedade, que é onde altera o visual da minha planilha. A gente vai mover essa planilha pra pasta de destino e vamos utilizar duas funções pra gente gerar dados pra que a gente possa trabalhar com outras funções. Obviamente a gente poderia digitar esses dados, mas a gente vai usar essas funções pra você ver como a gente consegue ter informações bem rápidas, sem precisar, às vezes, ficar digitando lá a nossa planilha. Então, vamos aqui acessar o nosso navegador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, nas aulas passadas a gente falou de como você acessar a planilha, deu vários exemplos. A gente vai vir aqui, eu consigo acessar clicando nesses quadradinhos, ou clicando no Google Drive, ou clicando aqui em planilhas. Ou simplesmente eu digito aqui na barra de pesquisa a palavra sheets.new, pressiono Enter e vou ser redirecionado pra área de trabalho do Google Planilhas. Certo? Pessoal, aqui a gente vai criar uma tabelinha em Excel, que é essa tabela aqui, a gente vai utilizar esse mesmo modelo. Deixa eu só ampliar aqui, nós vamos utilizar esse mesmo modelo lá no Google Planilhas, e pra gente poder estar trabalhando com as propriedades da nossa planilha. Certo? Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou digitar uma informação, vou colocar produto. Perceba que a maneira de trabalhar, ela é similar ao Excel. Ele é um software, uma solução muito completa. É a principal vantagem que eu acho, que eu falei na introdução, é a parte de compartilhamento. Eu posso compartilhar esse projeto em tempo real, e essas pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo, fazendo edição nessa planilha. Aqui a gente vai colocar o mês, né? Agora aqui, olha só, como... Perceba que eu tenho um quadradinho aqui, ó. Quando eu passar o mouse aqui, ele vai aparecer uma seta. Eu posso simplesmente puxar e arrastar aqui pra direita, né? E ele já vai preencher pra mim o restante. E aqui vai ser fevereiro, março. Vou colocar apenas as abreviações do nome. E aqui eu vou ter o total. Aqui eu vou ter... A primeira palavra eu vou ter aqui é o seu monitor, 19,5. Eu tô criando essa planilha do zero, pra você entender como que a gente vai fazer, aplicar as propriedades aqui, mudar o estilo da nossa tabela. Aqui eu vou colocar teclado, sem fio, mouse game, cabo, HDMI, pendrive, placa de vídeo, geforce. E aqui nós vamos colocar a somatória total. Tá. A nossa tabela já tá pronta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos ampliar essa coluna. Perceba que os dados estão meio passando da linha, da coluna, né? Então tá meio esquisito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui, e clico sobre a coluna, ele seleciona a coluna inteira pra mim. Eu posso fazer isso de duas maneiras, né? A primeira delas, eu venho aqui com o botão direito do mouse e clico aqui, ó. Em redimensionamento de coluna. Quando eu clicar em redimensionamento de coluna, ele vai aparecer essa caixa de diálogo aqui pra mim. E aqui ele vai perguntar se eu quero ajustar os dados, ou se eu quero digitar manualmente um valor especificado. Se eu clicar em ajustar os dados, perceba que ele já automaticamente ajusta essas informações pra mim. A outra coisa que eu posso fazer, é simplesmente, ó, passar o mouse aqui, vai aparecer uma setinha, uma flechinha pro lado e pro outro. O que que eu posso fazer? Eu clico, não solto, arrasco pro lado e pro outro, e eu consigo fazer esse redimensionamento. Ou simplesmente um duplo clique, né? E ele consegue ampliar pra mim. Tá? A próxima coisa que a gente vai fazer aqui, é aplicar um estilo diferente. Perceba que minha tabela, ela tá toda padrão. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, selecionar toda a área. Eu clico na primeira e seleciono até aqui, toda a área, solto o mouse. Perceba que aqui, ó, eu tenho a letra B. Quando eu passo o mouse, ele aparece o nome de negrito, né? Então é aqui que eu vou aplicar o negrito. Basta eu clicar, né? Ele já muda ali pra mim o estilo da tabela. E pra mim aumentar a fonte, perceba que nessa caixinha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o tamanho da minha fonte. Eu tenho aqui o nome da fonte, né? E aqui eu tenho o tamanho dela. Aqui eu tô utilizando a fonte calibre, que é a fonte padrão, aliás, real, né? Desculpa. Então eu vou simplesmente selecionar tudo isso aqui e vou aplicar um tamanho de 18. Mais uma vez eu vou precisar ampliar meus dados. Cliquei duas vezes. Acho que 18 é um pouco grande. Deixa eu colocar menor um pouco. Então eu vou colocar 14. Agora, a próxima parte que a gente precisa fazer é alinhar essas informações. Alinhar e centralizar. Perceba que aqui na nossa aula a gente já aplicou, já mudou o estilo da fonte, né? Então a gente vai precisar agora alinhar essas informações. Então eu seleciono toda essa área aqui. Eu vou selecionar tudo, porque eu quero alinhar tudo isso aqui. E aqui do nosso... do lado esquerdo, você pode perceber que eu tenho uns quadradinhos. Então, basta eu passar o mouse aqui, ó. Eu percebo que aqui é onde a gente vai fazer alinhamento, centralizar as informações, né? Então basta eu clicar nessa setinha, ele vai aparecer pra mim três opções. É a esquerda, centro e direito. Então eu vou clicar no centro. Pronto. Já consegui alinhar todas as informações desse intervalo. O próximo passo, eu quero centralizar, colocar o meio, né? Então eu vou aqui, ó, nessa setinha, né? Perceba aqui, ó, quando eu cliquei, ele apareceu aqui, três opções também. Um ele vai alinhar superior, inferior e outro vai alinhar ao meio. Eu quero essa opção aqui, ó, alinhar ao meio. Então, clico aqui. Pronto. Ele fez o alinhamento dos textos pra mim. Até aqui tudo bem. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar uma borda a essa tabela nossa. Mais uma vez, seleciona toda a tabela. Perceba que aqui, ó, eu tenho um quadrado, né? E nesse quadrado, ele indica pra mim todas as bordas. É como se fosse uma opção lá do Excel. Quando você vê esse quadrado aqui, ele indica que você clicando nele, você consegue aplicar as bordas em tudo. Só que aqui, quando eu clico nele, ele abre pra mim essa caixa de diálogo aqui, ó. E aqui eu tenho várias opções. Eu posso aplicar todas as bordas, padrão. Eu posso mudar a cor dessas bordas. Eu posso mudar a espessura dela. Então, a gente vai ver isso agora. Então, aqui, ó, eu vou primeiramente mudar a cor. Eu vou colocar essa cor aqui, né? Depois que eu mudei a cor, eu posso simplesmente ver qual que é o padrão da linha. Já tá aqui. Então, eu vou aplicar em todos, né? Só que, essa primeira linha aqui, eu quero ela um pouco mais grossa, né? Que é essa parte de baixo aqui. Como é que eu faço isso? Clico lá mais uma vez e venho aqui, ó, mudar a espessura, né? Mudar a espessura da linha. Então, simplesmente, muda a espessura dela. Vou colocar essa maior aqui. E aqui eu coloco uma cor diferente. Eu coloco essa cor mais forte um pouquinho. Quando eu fiz isso, perceba que, aqui, ó, eu tenho essas opções, eu tenho essas opções aqui. E aqui, ó, eu consigo aplicar a borda embaixo, né? Aqui, ó. Eu consigo aplicar a borda no superior, na lateral, e assim, no meio. Só que eu quero usar essa opção aqui, ó. E a borda vai passar aqui, vai ficar embaixo. Então, basta eu simplesmente clicar aqui. Perceba que ele já aplicou pra mim a borda ali. O próximo passo, que eu não abordei aqui no slide, mas eu vou até colocar aqui, esconder linhas. Então, a próxima opção, o que a gente quer fazer aqui, pra poder nosso layout ficar um pouco diferenciado, é retirar essas linhas de grade. Como é que a gente faz isso? No Excel, a gente usa a parte de exibir, né? Aqui, a gente vai usar esse menu aqui, ó. Ver. Cliquei nele, ele abre pra mim uma caixa de opções, né? Aqui, ó. E a opção que a gente quer é essa aqui, ó. Linhas de grade. A gente quer retirar essas linhas. Então, basta simplesmente eu clicar e desmarcar essa opção. Perceba que a nossa tabela já ficou um pouco melhor, diferenciada. Certo? Agora, pessoal, a gente vai aplicar um padrão de layout, né? Pra isso, eu tenho que selecionar todo o meu ambiente. E eu vou fazer o uso desse recurso aqui, ó. Explorar. O que que ele faz? Esse recurso, é... Ele... Vamos voltar aqui. Esse recurso, pessoal, ele aplica pra nós um formato diferente na nossa tabela. Então, basta eu selecionar toda a área, clicar em explorar, e perceba que ele me dá uma formatação padrão aqui, ó. Onde eu posso simplesmente ir clicando e ir visualizando o layout da minha tabela. Então, vamos fazer isso aqui, ó. É, vamos clicando e vamos ver o visual que ele tá aplicando pra gente. Eu vou escolher esse visual aqui. Então, fiz isso, né? Simplesmente clico pra fechar, né? E ele já aplicou pra mim o layout. O mais interessante que a gente pode perceber aqui, ele vai salvando nossos arquivos automaticamente, né? Então, a gente não aplicou ainda um... Não atribuiu um nome à nossa planilha. Vamos fazer isso pra gente não esquecer. Então, vamos colocar aqui... É... Produtos. Clicou, né? Eletou ou simplesmente começou a digitar. Pressiona, entra. Pronto. Coloquei o nome e ele já salvou pra mim. É... O próximo passo que a gente vai fazer aqui... É... Veja bem. A gente vai mover... Nós vamos mover a planilha... Nós vamos mover a nossa planilha pra dentro da pasta de destino dela. Né? A gente já aplicou... É... A fonte a gente não vai mudar. A gente já fez alinhamento, estilo, já escondeu as linhas. É... Vamos aqui... É... Se eu quisesse mudar a fonte, basta eu selecionar toda a área também. Clicar aqui, ó. Nesses quadradinhos, onde tá padrão. E aqui eu teria as opções de fonte, né? Poderia escolher a opção aqui ou simplesmente clicar nessa opção, pessoal. E ele já me dá mais de... Ele me dá mais opções de fonte, né? Então, clicando aqui, ele exibe essa caixa de diálogo pra nós e aqui a gente consegue digitar o nome da nossa fonte. Suponha que você lembra do nome da fonte e... E você quer pesquisar. Você digita ela aqui, ó. Centurigote. Ele já pesquisa pra mim, né? E eu vou e seleciono ela. Aqui ele aparece as fontes que eu utilizo com mais frequência, né? Então, a gente já aprendeu aí mudar as propriedades da nossa tabela, né? O próximo passo que a gente vai fazer, eu já falei antes, é mover essa tabela pra dentro da pasta de destino dela. Como que eu faço isso? Perceba que aqui, ó, na introdução até abordei esse assunto, mas aqui a gente tem uma pastinha com uma setinha, né? Com uma setinha, indicando pra frente, né? Então, o que que eu faço? Simplesmente eu clico nela. Ele vai exibir pra mim aqui o meu drive, né? Porque os dados são armazenados no Google Drive. E aqui eu tenho as principais pastas criadas. Suponha que eu não tenha uma pasta lá padrão. Eu posso simplesmente clicar nessa opção e criar uma nova pasta, né? Só que como eu já tenho uma pasta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, que eu ir para a pasta do curso Planilhas Google. Eu clico nessa pasta e dentro dessa pasta eu tenho mais pastas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro da pasta escolhida. Então, eu vou colocar no módulo básico, que é o nosso curso. Então, eu clico aqui. E aqui dentro, perceba que tá vazio, né? Então, eu posso simplesmente, ó, marcar essa opção aqui, ó. Mover para cá. Então, voltando aqui, vamos repetir o passo. Curso Planilhas Google, módulo básico e vamos mover para cá. Pronto. Ele já fala ali para mim, o item produto foi movido de meu drive para módulo básico. Ele pergunta se eu quero desfazer isso ou se eu quero dispensar. Vou dispensar, porque a gente quer manter lá dentro, né? Pessoal, o próximo passo, a gente vai entrar numa função. Vamos utilizar duas funções. Uma delas é a função aleatório. O que que essa função aleatório faz? Ela gera um número aleatório, como o próprio nome dela já sugere, né? Então, mas que número aleatório que ela gera? Ela gera um número aleatório de zero, maior que zero e menor que um, né? Então, exemplificando para você, para a gente chamar qualquer função dentro do Google Planilhas, é o mesmo padrão do Excel, né? Então, se você nunca teve contato com Excel, está tendo contato com o Google Planilhas, então, saiba que toda função, ela começa com um operador de igual. Então, você pressiona igual e digita a função aleatório. Quando eu começo a digitar, ele já aparece a função para mim. E ele já diz ali, ó, um número aleatório entre zero e um, né? Ou seja, é menor que um, né? Você vai perceber que é menor que um. Então, quando eu seleciono a função, ele já aparece para mim uma série de casas de zeros e série de numeração após a vírgula. Então, eu vou pressionar, vou fechar o parênteses. Aqui, pessoal, eu não passo nenhum parâmetro para essa função. Eu simplesmente chamo a função, fecho os dois parênteses e pressiono enter. Perceba que ele gerou para mim vários números aqui, né? A gente vai abordar um assunto que não estava definido nessa aula, mas eu vou incrementar ele aqui, que é o quê? Eu reduzi a quantidade de casas decimais. Como é que eu faço isso? Perceba que eu tenho duas setinhas aqui, ó. Essas setinhas, eu consigo aumentar ou diminuir as casas decimais. Então, a gente vai vir aqui, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Aumentar ou diminuir. Ctrl Z, né? Para desfazer. E a gente já aprendeu a redimensionar. Eu vim aqui, redimensiono, tá? Gerei esse número aleatório. Como que eu faço para gerar para as demais tabelas? É simples, pessoal. Basta eu clicar nessa setinha, arrastar aqui, ó. Até aqui e arrastar até o final, né? Pronto. Já gerei número aleatório para todos o meu intervalo, né? Só que a gente não quer essa numeração. A gente quer uma numeração mais enxuta. Mais preciso. Vamos usar aqui aleatório entre, né? Então, vamos colocar que eu quero um número de 120, né? Que é o meu menor número. E o meu maior vai ser 230, né? Então, eu vou fechar aqui. E perceba que ele já gerou para mim ali 121. Eu vou arrastar para cá. E vou arrastar para cá. Para me preencher todo o intervalo. Então, a gente já tem uma tabela com os dados padrão. Para a gente poder trabalhar utilizando outras metodologias na próxima aula. A gente vai utilizar funções para a gente poder calcular essas numerações aí que a gente gerou aleatoriamente. Ok? Pessoal, a gente vai continuar na próxima aula. Deu para a gente abordar muito assunto aqui. Do comportamento da nossa propriedade, da nossa tabela. De mudança de layout. A gente conseguiu abordar bastante coisas. Ok? Na próxima aula, a gente volta aí com o recurso mais avançado do Google Sheets, do Google Planilhas. Você vai perceber que ele tem mais semelhança com o Excel do que diferença, propriamente dito. A diferença só vai ser presente quando a gente estiver no módulo avançado. Mas, por enquanto, ele vai ter uma semelhança com o Excel. Então, é isso. A gente conseguiu abordar bastante coisa nessa aula. Como é uma aula de nível iniciante, você tem realmente ali um tempo maior para poder abordar vários assuntos que, aparentemente, precisam ser considerados.